O programa Acesso está de volta e agora a gente tem uma nova opção em Sorocaba pra você. É um bar inspirado na artista Frida Kahlo. Confira! Que tal combinar arte com gastronomia? Essa é a proposta deste bar em Sorocaba. E a artista tem nome, Frida Kahlo, a famosa pintora do século XX, enriquece o ambiente com cor e cultura. Quando eu tinha uns 15 anos eu li a história e fiquei encantado pelo país, por ser uma mulher forte, lutadora, comunista. Eu gosto do mesmo estilo que ela, as cores, as flores também. E aí o restante fui juntando, adaptando pra ficar com a cara da Frida. Frida ficou conhecida não só pelas cores fortes, mas também por expressar pessimismo na arte. A autora da frase, quando vier, traga-me um livro para ler, pois a cada dia me torno mais ignorante, inspirou também uma biblioteca aqui no bar. Os clientes podem emprestar e trazer livros novos. Tem dado certo, as pessoas têm pego os livros, têm me trazido, quando devolvem já devolvem com algum em doação. É a parte que me deixa mais feliz nesse projeto. Algumas fotografias imóveis já faziam parte da casa de Regiane. A nacionalidade mexicana também está presente na gastronomia. O prato da casa é o taco, combinação de carne moída com molho apimentado, soap cream, feito com cream cheese, alface, queijo e o famoso guacamole. Uma mistura salgada com abacate. Eles usam quase tudo que a gente usa, só que de maneira diferente. O abacate vindo do guacamole, feito salgado, o feijão é servido na carne e não misturado com arroz. Mas usamos muito trigo, que são nas quesadilhas, nas tortias. Apesar de estar há três meses na cidade, o bar já conquistou clientes fiéis. É um lugar aconchegante, a comida é ótima. Chegamos aqui e foi encantador, né? Tanto pelo atendimento, pela comida, que é totalmente diferente aqui em Sorocaba, né? Muito gostoso, aconchegante, muito bom. Legal, né? Muito bacana. A repórter Evelyn Rocha, né? Ela que esteve fazendo essa reportagem, ela foi até lá e sugeriu que eles incluíssem no cardápio comidas vegetarianas. Ela, que é vegetariana, e eles aceitaram a sugestão. Bacana, né? Bacana, olha, falando em sugestões, você também pode sugerir aqui no nosso programa Acesso. Basta entrar em contato com a gente, o que está acontecendo na sua cidade, um bar bacana, uma balada legal, para a gente mostrar e sugerir para toda a região. Entre em contato com a nossa produção pelo site tvsorocaba.com.br, pelo e-mail, acesso arroba tvsorocaba.com.br, e também pelo nosso Face, você pode curtir a página do Face e mandar sua mensagem, que é o Acesso SBT. E agora a gente confere mais dicas do que fazer no fim de semana com o roteiro do programa Acesso. Daqui a pouco, às 9 horas, a dupla Regis e Rodrigo faz apresentação no evento Festas de Agosto, em comemoração ao aniversário de São Roque. O evento é na Praça da Matriz, no centro da cidade. O show é de graça. No domingo, às 8h30 da manhã, tem a segunda edição do Passeio de Bebês de Itu. O evento faz parte da Semana Mundial da Amamentação. As mães e seus bebês devem sair da Avenida Galileu Bicudo, esquina com a rua Graciano Geribello. O programa Acesso faz um rápido intervalo e volta com muito mais pra você.